Gente, hoje eu vou trazer um vídeo massa pra vocês Gente, é uma trollagem diferenciada, né? É bicha! É bicha! Eu chamei minha amiga, né? Que vou estar deixando o Instagram dela aí na descrição do vídeo Eu chamei ela pra fazer esse vídeo pra me ajudar Tipo assim, eu mandei ela falar comigo assim, ó Eu sei que você não tem nada a ver com isso Mas Júlia está me devendo um programa Está me devendo um programa É bicha! É bicha! Aí, gente, eu pedi o celular de minha tia emprestado Porque o meu está gravando Pra ele não desconfiar, eu vou falar assim Que minha tia estava querendo falar comigo, sério Que uma amiga dela Mandou um número De uma menina Que estava querendo entrar em contato comigo Mas não estava conseguindo Pra falar algo sério sobre Júlio Então, gente, não vai dar o que presta esse vídeo Eu já estou nervosa Eu já fiz esse vídeo três vezes Eu estou nervosa Eu sei como o Júlio é nervoso Então, gente Eu espero que esse vídeo dê certo A gente deixa muito like nesse vídeo Se inscreva no canal se você não é inscrito E eu peguei aqui o celular de minha tia, né Passei o número do... Do... Da minha amiga E peguei o número da mãe de Júlio Porque Júlio está sem celular E está usando o WhatsApp Web E ele fica com o celular da mãe dele Conversando comigo Aí Eu vou pegar... Eu vou ligar Pra ele Eu vou falar Júlio Eu não acredito que você me laiu Meu Deus Aí Vamos ver o que vai dar esse vídeo Então, gente Deixa muito like Se inscreve no nosso canal Siga a gente nas redes sociais E bora com o vídeo, né Olha que eu mandei ela falar Cadê? Oi, meu bem Eu sei que você não tem nada a ver Mas Júlio Fez um programa comigo E não me pagou Eu estou precisando do dinheiro Porque esse é meu único sustento Deus me defenderai Aí Eu mandei ela Falar isso comigo Pra eu mandar pra ele Ligar pra ele Desesperada Chorando Dizendo que ele me traiu E vamos ver o que vai dar Esse vídeo, né Eu vou ligar Palma de Júlio agora Aí, gente Aí, gente Eu mandei pra Júlio o áudio Mandei pra Júlio o áudio E mandei um bocado de emoji Como é que se fala? Emoji Emoji Chorando Ó Oi, meu bem Eu sei que você não tem nada a ver Mas Júlio Fez um programa comigo E não me pagou Eu estou precisando do dinheiro Porque esse é meu único sustento Ai, meu Deus do céu Cadê o negócio que grava? Ela tá gravando Aí, ele botou Ó Quem é essa Lá, ela, rapaz Liga pra ele Ai, eu tô tremendo Uma hora depois Duas horas depois Mãe, para a paleta Não vai, ó Três horas depois Ó, vou segurar Minha tia, ela é de desesperada Eu tô chorando aqui Passando mal O que foi? Júlio, você me traiu com o viado Meu Deus Eu não acredito que você me traiu com o viado Eu tenho prova, velho Eu vou te mandar o áudio agora Você vai ver Eu vou te mandar o áudio Eu quero que você me explique sobre isso Deu certo a primeira parte E eu sei lá, porra O que é isso, Júlio? O que é isso? Me explique agora Ah, você tá me traindo Vai, você me traiu Confiado, velho Eu não acredito em nenhuma coisa dessa Ixi, ele desligou Ele desligou Eita porra Desligou porque eu falei a verdade Que você tá me traindo com o viado Ficou calado por quê? Ficou calado por quê? Você é safado Me traindo com o viado Ih, desligou de novo Ele desligou de novo Eita porra Eita porra Gente Ele Não tá mais Me atendendo Não tá me respondendo mais Será que ele vai vir aqui? Vou ligar de novo Bora ver, né? Eita porra Eu já tô vendo que eu fiz merda Por que tá me ligando? Por que eu não tô atendendo? Porque me traiu com o gay? O que? É o que? Para, é coisa que eu quiser Essa Você é maluca Eu não É armado Não Não é armado não, juro Eu não sou doente não Você me traiu com o viado Vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que você é safado Descarado E você me traiu com o viado Você me traiu com o viado, Júlio Eu não acredito Você quer que eu ligue pra ele aqui agora? Não dá pra desgraça de ninguém Uma amiga de minha tia Que falou que ele queria entrar em contato comigo Pra falar isso Eu vou ligar pra ele agora Eu quero que você fale Fique aí Fique aí Que eu vou ligar Se você me traiu E você me traiu Eu tô falando sério Eu não tô brincando não Prova Prova Prova, ele sabe onde você trabalha Sabe onde vocês se encontraram Tá bom, tá bom Você tá me traindo? Eu não fiz Eu não fiz Você fez sim Você me traiu Você me traiu E eu vou me fingar Eu vou me fingar É o que, Júlio? Júlio, eu tenho prova Que você me traiu Vem cá, Júlio, que história é essa? Que dia foi isso, Júlio? Você me traiu, velho Vou bloquear a Erika Peraí que eu vou botar ele na ligação agora Vai aparecer, tá com medo por quê? Tá com medo por quê? Não tô procurando um motivo pra terminar nada Porque você me traiu Você é safado Descarado Peraí que eu vou ligar pra você de novo Peraí que eu vou falar aqui Ele tá achando que eu tô fazendo isso pra terminar com ele Ô, gente Acabei de falar com minha amiga aqui Já falei que Júlio tá estressado Que Que É pra ela falar Que Tá devendo Que isso é aquilo Tô ligando aqui pra minha amiga Tô ligando pra ela Liguei pra ela primeiro Aí Aí Vou ligar pra ele agora Ó Pra ele já ver Bora Ó Fala aí, Viviane Seu nome é Viviane, né? Sim Me fala aí o que Júlio fez Não, Erika Porque a gente se conheceu Na estação do retiro, entendeu? Aí ele fez o programa Até hoje Tô esperando o dinheiro Aí eu descobri Que vou testar o canal No YouTube E procurei seu telefone Consegui E aí, Júlio Me explica isso aí agora Brincadeira Eu sou obrigada Fica uma hora dessa Eu jogando a minha parada aqui Me ligava Pra falar Qual a desgraça dessa Da gente da fome Que eu tava comendo Você acha que eu vou deixar De comer Essa brincadeira Você paga o que você der Você paga O programa que você fez E aí, Júlio E aí, Júlio Que lindo, né? Tira Peraí Fale, Júlio Fale, Júlio E aí, Júlio Vai ficar calado, ué? Tímular e ficar pegando Garota de programa na rua Tô passada Se estressou, viada Bora ligar pra ele Pra falar que é trollar Porque ele já se estressou demais Não, fala de novo Fala, liga de novo Vou ligar de novo Fica aí Não desligue Eu quero saber Dessa história direito A gente se encontrou Na estação do retiro A gente se encontrou A gente saiu Você esqueceu Você esqueceu Você tem que eu mande a foto pra ela Que a gente tem no hotel Sério? Sério? Você foi o meu hotel Com ela, Júlio Vou mandar Eu vou mandar Eu tenho que procurar aqui no meu Google Fotos Que eu troquei de celular Entendeu? Aí eu tenho aqui E você vai ver Tem um bicho bom Sua pica Você me comendo Meu Deus Que bacharia Aliás Você vai fazer Que eu faz isso, né, Ricardo? Você fez isso, Júlio? Você Que bacharia Você fez isso, Júlio? Você fez isso, Júlio? Me traiu Júlio Júlio Júlio, deixa eu falar Deixa eu falar agora Eita Tá estressado Vou ligar de novo Ele tá estressado Eita Eita Será que ele vai atender, Júlio? Ele é Morrei E ele não quer atender mais, não, viu? Ele não quer atender mais De jeito nenhum Volte pra sua mãe escutar Tá juntando aí Tá juntando aí Com essas bombas sujas aí Você me traiu? Não Como você Te comeu e não pagou Pate Eu te deixo em paz Porque quando você não me pagar Você não faz Na sua pinta Eee E lindo Amei Perturbe ele Pra ele te pagar Porque eu não quero mais nada com ele Não se assume Que come viado Só quero jogar minha parada em paz Me deixe em paz Escute 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 É, a gente acabou A gente acabou Escute 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 E eu vou falar pra todo mundo que você me traiu E se você Badala Badala a foto Badala a foto mesmo desse descarado Bora ligar Bora ligar Falar que é trollagem Vai evitar o vídeo Vão estar hoje Vou Bora ligar pra ele Pra falar que é trollagem Cadê? Não atende não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Para de me dar Júlio Júlio Olhe Olhe É minha amiga É trollagem Besta Eu achei que era trollagem Como confiado Você acha que era trollagem? Se você achasse que era trollagem Você não se estressava Tanto assim Tá bom Fale aí de novo Júlio se estressou Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Meu Deus Fiquei me tremendo toda Mas deu certo Júlio caiu É Caiu Então a gente deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Deixa seus comentários Fale aí A gente ficou o tempo todo ali escondido ali na sala Então foi isso gente E um beijo Tchau Tchau